Panorama do Seguro. Vamos falar hoje da evolução do mercado de seguros e a entrevista com Bruno Gerfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro. Fique conosco! Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição. Eu sou o Paulo Alexandre e hoje vamos discutir sobre a evolução do mercado de seguros. Para isso, vamos conversar com Bruno Gerfinkel, que acabou de assumir, em maio de 2019, a presidência do Conselho de Administração da Porto Seguro. Tudo bom, Bruno? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, com os amigos do Panorama Seguro. Vai ser uma boa conversa hoje. Será, com certeza. Ao meu lado também está Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Então, vamos falar um pouquinho, Galiza, sobre o mercado, a evolução do mercado. O que você trouxe para a gente? É, Paulo, é difícil falar da evolução do mercado de segurador brasileiro dos últimos 50 anos sem mencionar a Porto Seguro. A Porto Seguro hoje é uma das cinco maiores grupos do mercado de segurador brasileiro. em seguros é um grupo que fatura seus aproximadamente 15 bilhões de reais e que tem no automóvel uma carteira extremamente relevante com mais de 25% de presença do mercado, que é o principal produto dos corretores de seguros, que em média tem de 50% a 60% da sua carteira vem da área de automóvel. Então, o nosso convidado, ele tem a empresa, que ele agora assumiu como a presidência do Conselho de Administração, tem uma grande presença e sobretudo para os corretores, já que é uma empresa muito querida junto aos corretores de seguros. Então, é muito bem-vindo à presença do Bruno aqui. Verdade. Então, vamos começar com as perguntas, Bruno. Bruno, quais são as diretrizes da Porto Seguro para os próximos anos? Paulo, acho que a primeira grande diretriz que a gente vai seguir é não mudar nada. Então, tentar dar sequência a um trabalho que vem sendo feito brilhantemente pelo meu pai e pelo todo o time de executivos. Então, a relação com o canal, o corretor de seguro, sendo ele o principal distribuidor dos produtos. E acho que retomando também algo que foi primordial no início da Porto, que era estar muito próximo de ouvir o canal. Os corretores foram sempre os grandes consultores da Porto Seguro e sorte a nossa de ter sabido ouvir. Então, acho que agora a primeira coisa que nós realmente temos que fazer, especialmente com essa mudança de comando, é não ter nenhuma grande novidade. É fazer o feijão com arroz que sempre fizemos e que trouxe bons resultados até agora. Além dessa continuidade de trabalho com o nosso canal corretor, hoje tem uma coisa muito desafiadora que é esse momento econômico. Então, a Porto, que sempre se diferenciou por qualidade em prestação de serviço, ela está precisando racionalizar a entrega do produto, de modo a oferecer um pacote que seja bom para o bolso do cliente, e ao mesmo tempo surpreendente e encantador no momento que ele precisa de uma assistência ou de um sinistro. Então, a concorrência acabou trazendo essa necessidade de ajuste para os nossos produtos. Então, fazendo isso, mas sem perder as características que nos destacaram até aqui. E, finalmente, nós temos que também estar preocupados com as transformações que o universo está sofrendo agora. Então, é um ambiente desafiador com a entrada de novas tecnologias, como que isso afeta não só para fora, que é o mercado de clientes, mas também internamente o quanto que a tecnologia transforma a relação que nós temos com os nossos funcionários. Então, nós queremos utilizar o máximo da tecnologia para melhorar essas relações, para melhorar a entrega, a experiência do produto. Então, acho que esses três pontos são hoje o que a gente mais tem falado, que eu já falava antes e provavelmente vamos falar por muito tempo ainda. Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre essas transformações tecnológicas. A gente tem uma influência direta disso no mercado de seguros. E aí a gente está falando das insurtex, estamos falando do carro sem motorista, do compartilhamento, que é uma mudança de conceito, uma mudança de cultura dessa nova geração, que não quer mais ter carro, quer compartilhar o carro. E o automóvel, que é o DNA da Porto Seguro, como fica o seguro do automóvel dentro deste novo cenário? Olha, eu sou muito otimista ainda para seguro de automóvel. Primeiro porque a penetração de veículo por habitante no Brasil, ela é quatro vezes menor do que nos países desenvolvidos. Então, ao mesmo tempo em que a tecnologia vem para mudar esse cenário, a gente ainda tem um espaço de crescimento muito grande. Além de ter esse espaço de crescimento de quantidade de veículos na rua, tem também a penetração do seguro, que ela hoje é baixíssima. A gente está falando de algo em torno de 35% dos veículos que circulam no Brasil, efetivamente terem seguro. E não estou falando só do seguro compreensivo, que cobre o carro inteiro, mas imagina só a responsabilidade civil. É o mínimo que as pessoas podem ter de cobertura para se responsabilizar como cidadãos. A gente está numa fase da vida que a gente quer que o Brasil dê certo. Então, acho que assumir também uma postura de ser responsável pelo que você faz, faz parte. Então, acho que tem uma questão que pode evoluir. Deixa eu fazer. Realmente, eu concordo. Eu vou interromper aqui. Por favor. A responsabilidade no civil, no Brasil, de automóvel, quando comparada aos Estados Unidos, por exemplo, é baixíssima. Enquanto nos Estados Unidos a responsabilidade civil é muito mais usada do que o próprio prêmio de casco, no Brasil é o contrário. Então, realmente é um espaço enorme para crescer. Eu concordo plenamente em relação a isso. E quando você fala do Brasil dentro desse cenário, eu queria que você falasse um pouquinho da reforma da Previdência. Como você vê essa reforma da Previdência impactando no mercado dos seguros? Você acredita que o mercado dos seguros pode crescer, o seguro, a Previdência pode crescer com essa reforma? Vai haver uma oportunidade, na medida que empresas privadas possam desenvolver produtos para competir entre si. Toda vez que você tem a iniciativa de empresas competindo pelo cliente, isso baixa o preço, torna mais acessível e, normalmente, mais eficiente a entrega. Você lembra do celular? Você lembra como era ter um telefone? Eu lembro que minha mãe tinha duas linhas, ela era rica. As pessoas alugavam o telefone, era um patrimônio. E aí, hoje em dia, você tem mais telefones celulares do que habitantes no Brasil. Então, tem um lado de você desburocratizar, de oferecer para a iniciativa privada a oportunidade de desenvolver a indústria. Então, eu acho que temos, sim, uma oportunidade. O próprio fato do equilíbrio fiscal entrar já vai trazer uma série de investimentos. Porque quem que investe em empresa quebrada? Hoje, o Brasil é uma empresa quebrada. Então, se a gente acertar essa conta, deixamos um pouco mais confiantes os investidores internos e externos. Porque o empresário, hoje, aqui, também está na dúvida se vai comprometer as suas economias com mais investimento num país que você não sabe se vai dar certo. Então, eu acho que é um passo necessário que vamos estar dando. Muito bom. E qual é o recado que você gostaria de deixar aos corretores de seguro? Você já falou da importância e tal, mas eu queria que você desse um recado direto aos corretores. Porque esse programa é visto pelos corretores também, é visto pelo mercado. Então, eu acho importante... A primeira coisa é agradecer. A gente, a Porto Seguro é uma empresa que, em 1972, quando o meu avô adquiriu o controle, o sonho dele era que os corretores fossem sócios da Porto Seguro. Não sei se meu pai alguma vez falou isso. Mas a ideia era que, olha, poxa, ele convidou muitos corretores para participarem daquele momento. Porque ele também não tinha dinheiro para pagar a empresa inteira. Acho que ele ia usar também um pouco desse capital. Mas não entraram, mas apoiaram. E nos últimos 45 anos, no comando da família, desde a época do meu avô, depois com meu pai, e há 15 anos atrás, quando eu entrei no grupo, fui muito bem recebido por todos os corretores, muitos amigos hoje, meus pessoais corretores. Então, primeiro, eu só tenho que agradecer. E reafirmar que essa nossa dívida que nós temos moral em defender o papel do corretor hoje e sempre. Então, como? Vamos desenvolver produtos que sejam fáceis para o corretor distribuir, repensar o modelo de sistemas que estão hoje atrapalhando a vida do corretor. Vamos tentar desburocratizar. Vamos sentir qual que é a dor do corretor e vamos tentar ajudar. Porque, sim, a internet vem, vão ter desafios. E nós temos que ajudar o corretor a ser competitivo nesse novo universo. Então, a gente está muito dedicado a repensar esse nosso papel. Muito bom, está dado o recado aos corretores. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Bruno Graffinkel. Obrigado, Paulo. É lese. Obrigado, Galiza. Obrigado, Paulo. Prazer sempre estar aqui. Prazer em todo mundo. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando os seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail producal arroba panoramaseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 1-9-8-9-10-30-50 Um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho